Fala galera, aqui é o Ericio, me de volta com mais um vídeo Dessa vez continuando Quando paramos com o Spider-Man Vamos começar aqui E nem o Black Friday Nossa, todo mundo esqueceu a chave? Ei, não me corte Out Você vai ter nem perder Não, ele se mexe tão rápido Eu nem sei que o movimento Tão rápido o cara Abra o fogo Ele tá acabando com todo mundo Não, não Não, não Não, não Não, não Eles ficariam presos por muito mais tempo Com certeza Bom, novo vídeo, novo traje Como de costume, todo vídeo um traje diferente Esse daqui é o Spider-Man Guerra Secreta Tá É Ele acontece, se eu não me engano Na invasão dos Screws Acho que alguma Eu acho que é na invasão dos Screws Que ele usa esse traje Me corrija se eu estiver errado Me corrija se eu estiver errado aí Que eu não me lembro ao certo É, o traje Guerra Secreta Guerra Secreta É a invasão dos Screws Só se eu estiver muito errado Bom, a gente tinha que encontrar um policial aqui Mas vamos Mas vamos Vamos primeiro fazer esse daqui Eu tô usando um pouco a última ultimamente Eu vou te pegar O ataque principal aqui O tanque vai explodir Bagulho cinematográfico, né? Uma coisa é roubar um carro forte Outra é colocar a vida dos outros em risco Preciso parar os demônios Malditos Malditos demônios A cidade já não aguenta mais Relaxa Vai dar tudo certo, irmão Bom Vamos lá então Falar com o cara Que a Yumi É Yumi, né? Uma policial lá Detetive Passou pra gente Falou que ele é um bom policial Que vai ser uma boa gente Trabalhar juntos Vamos ver qual que é, né? Se eles pisarem no cofre Eu acabo com você Beleza chefe Triplicando a segurança Os demônios não vão tocar em nada Escutem Os demônios estão atacando Todos os nossos esconderijos Já perdemos dois hoje O chefe Aí o que que acontece Começa a rolar exatamente O que JJ falou Verificando a canoia aí É... Uma gangue começa a lidar com... É estranho que a... Eles estão procurando Eu tenho que dar um jeito A mira tá saindo Do cano da... Da visão da Sniper Seja o que for Não quero ver isso Nas mãos do Fisk Ou dos demônios Atiradores por todo canto É melhor pegar eles primeiro Bom, tem um desafio Que é meio que... Exatamente nesse local E é exatamente Os mesmos caras Vamos ver se eu consigo Fazer isso rápido Um tiro de teia Bem direcionado Seria uma boa distração Vamos ver, tem um cara aqui Opa Ah, o cara saiu Beleza Eu sugiro acabar com os snipers primeiro Mas aí é gosto de cada um Tem que tomar cuidado aqui, ó Eles ficam falando de equipamentos O que o Fisk guarda aqui? O cara tá meio que perguntando Tinha outro cara aqui Se eu não me engano Ok, ele tá lá Talvez chame a atenção dele O mais certo seria pegar aquele outro cara ali também Vamos fazer ele ir pra lá, ó Essa você não esperava Essa você não esperava Já vamos voltar aqui Quero muito pegar esses snipers aí, cara Pegou o caviar Pegou o caviar Pegou o caviar Pegou o caviar Já vem pro lado Deu seguro ali A gente já pode usar E a nossa Isso vai vir aqui Será, cara? Bom, tá dado como seguro Bom, tá dado como seguro Vamos tentar pegar aquele outro cara Nossa Pera lá que tem um botãozinho aqui Aqui Ah, já tô ligado, rapaz Beleza Beleza Aqui nos dá uma visãozinha massa, né Vamos pegar aqui Isso provoca bastante barulho Vamos pra cá Vamos chamar a atenção ali do cara Não deu pra apertar ali L1 aí, cara Ó, tem um cara lá do outro lado Vamos cá, hein Cadê? Tinha mais um? Ah, tinha mais um ali, cara Ainda bem que ele não me viu Vou verificar um botão Fechou A gente pode usar esse daqui agora Beleza Beleza Ah, não vai chamar a atenção deles ali Tá bom Tá bom Como vai vir o homem? Ok Tá bom Ok Ok Deixa eu ver um lugar Diferenciado Deixa eu ver um lugar Diferenciado O cara ia lá e não foi, agora ele vai? Já deixei dois bagulhinhos ali Ah, não deu, mano, não ativou Bom, então vamos chamar atenção aí, né? Deixou Full stealth, hein? Quase ativou, quase chamamos alguém ali Atenção de uns É, eu sei Adorei a ideia Qual o seu nome? Agente Davis, me chama de Jeff E o seu? Ah, só tô brincando, meu filho é seu fã Então, esse mandado deixa arrombar portas? Só com muita papelada extra Tá bom, vou entrar de outro jeito Deve ter algum buraco na parede ou uma janela quebrada Vai pedir pra gente procurar alguma coisa aí pra conseguir A gente vai conseguir olhar uma entrada ali atrás, então vamos nessa Aqui, ó Fechou, vai dar um loadzito aí, né? Padrão Parece que eu tô num filme... Ó o cenário legal Olá Algum pescador com raiva e um gancho na mão? O cenário não, né? Iluminação legal Tá legal, cadê essa porta trancada? Iluminação muito bonita Com o azul do uniforme, ficou muito legal Jeff, tá aí? Tô me segurando muito pra não fazer piadinhas com o toque-toque Ainda bem, tá vendo um quadro de força ligado à porta? Tá, entendi Se sobrecarregar isso, a porta deve abrir Eu desenvolvi uma teia elétrica É a ocasião perfeita pra testar Aguenta aí Vamos lá, teia elétrica Não? É, cadê o bagulho? Putz, desfarte Ah, uma parada Que eu tenho que comentar O cara das engenhocas Me lembra o meu filho Começou a desmontar a TV com 5 anos Agora, ele desbloqueia o celular dos amigos Acho que ele pode me ensinar umas coisinhas Certo Nada ilegal à vista Meio decepcionante, né? Por enquanto Vamos olhar de perto A diferença legal Do... New Game Plus pro normal Pro New Game Esses caras adoram uma sala secreta É que eles... Parece oco, né? O policial me dá uma arma E a gente pega um negocinho Uma arma de choque E a gente pega um negocinho E cria uma arma elétrica Os conduites levam pra trás Procure outro quadro de força Uma teia de choque elétrica Vamos ver se as lentes da minha máscara captam os conduites Como a gente já tem tudo Né? Então, tipo assim Eles fingem... Eles colocam como se o Homem-Aran tivesse inventado já É bem legal essa parada Obrigado Eu não tinha como abrir sozinho Ei, eu duvido que encontraria sem você Não tem porcaria nenhuma Se existe uma sala secreta, pode ter mais Notou alguma coisa no chão? Aham Eles podem esconder as portas, mas não os arranhões Vê se encontra outros Vamos nessa então Tem arranhões ali embaixo, né? Tem arranhões aqui também Achei! Arranhão sem porta Pelo menos eu não vi Maravilha! Tô indo! Não dá! O elevador tá quebrado! Aguenta aí! Vou te puxar! Segundo andar Peças enferrujadas de máquinas e ratazanas barulhinhas Cuidado, a ponte já era Deixa comigo O céu sabe se virar, hein? Boa! Aguentou o tranco e tudo mais Nem todo mundo só come rosquinha Tá certo Mais uma porta secreta Vou tentar destravar Me avisa se achar o quadro de força É, tô indo Vai tá lá do outro lado Vai tá lá do outro lado Ó, tem uma parada aqui Abriu? Não Mas é lá do outro lado Não pode estar ligada a outra caixa Ali em cima Ah, achei um Já era Isso aí, conseguiu Foi? Foi, foi Ei, olha isso aqui Nada Tô começando a achar que o Fisk fez isso só pra me irritar Olha as paredes Tinha armas aqui Eles não trouxeram pela porta da frente Deve ter uma passagem em algum lugar Olha a parede Isso deve controlar o acesso a outra área Nos campanhas do Fisk falaram de um cofre Deve tá perto Pode apostar Parece um circuito duplo Vê se encontro outro quadro de força Opa Achei Ah, vai ter que subir Eu acho Vou levar bem O que vai dar Opa Pronto Você tava certo, Jeff Um alçapão Maravilha Será que pode me ajudar? Essa coisa é pesada Um Dois Três Nem é tão assustador assim Devia ser um túnel de contrabandistas E parece que ninguém limpa desde o Al Capone Bloco de concreto no caminho Não consigo passar Deixa eu ver como é de cima Tem espaço aqui pra tirar isso, aguenta aí O que foi isso? O metrô, acho Vamos rápido O lugar é instável Vamos nessa então Tá, com certeza não foi o metrô Não Parecia uma explosão E parece o som de demônios O cofre Rápido Bem, vamos logo O policial e o detetive Spider-Man Deve ter um Vou chegar O que foi? É O que foi? 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 vazias aqui. E parece que eles fizeram uma limpa mesmo. Olha, eles arrombaram uma porta pra entrar. Demônios. Fica aqui. Não mesmo. Só vamos vencer juntos e com isso aqui. Estão indo. Vamos. Pega eles! Parados! Vários caminhões! Seu fô dos três! Carinhão Haaland! Se protege! Isso que eu tô falando! Vamos fazer daqui a parte. Vamos atirar! Se afasta! Tô cagando no controle. Não dá pra puxar ele ainda. Até que você manda bem. Eu não vi nada. Mande-se avisar ele! Vamos já! Fechou. Agora temos que seguir os outros. Ah! Ou não. Atraque vocês! Se afasta! Vou imobilizar ele! Vamos cá! Estamos vencendo! Valeu! Tava precisando. Estou arraigando! Tá na mira! Cuidado! Sempre na hora certa! Matizar! Se afasta! Fechou? Salva! Vai! Pare! Caraca, o cara é bravo. Vai! Eu te alcanço! Se eu perder dois caras e dois tiros de bandidos, é hora de aposentar as teias. Ah! Droga, cara! Ah! Ah! Droga, cara! Ah! Droga! 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 Não dá pra, tipo... É só seguir mesmo, por enquanto. Para os demônios aqui no Isarelo! Tô cercado! E aí? A coisa tá feia. Esses caras vão por toda parte. Vão matar alguém, se não impedir. Tô fazendo o máximo pra alcançar, mas não sei se vai dar! Toma cuidado, Jack. Não faça nenhuma loucura. E aí? E aí, caralho! Vou chegar mais perto, aqui é só parar. Aê pessoal, cabe mais um? Há quanto tempo? Fechou? Já prepara o quadrado aí pra apertar pra parar. Com certeza que vai ficar rolando. Eita porra! Fiquei, Matinho! Agora três. Isso é o máximo que tá na hora. Caraca, bravo demais! Mãe! O policial foi identificado como Jefferson Davis. Ele sofreu ferimentos leves e deve ficar totalmente recuperado. Com licença, moça. Você tem autorização? Mais que você. Depois da casa de leilões, o Clarim me botou na reportagem de rua. Ou seja, posso me dedicar a histórias reais como essa. E os demônios. Você sabe que quanto mais se aproxima, mais se torna um alvo, né? Se eu me aproximar, nossa chance de detê-los aumenta. Nossa! Agente Davis, Mary Jane Watson, Clarim de Ar. Sem comentários. Eu não te culpo. Mas esses caras vão contar a história com ou sem você. E eles adoram uma polêmica. Qual é sua abordagem? Nenhuma. Eu só escuto. Tá bom. Vamos lá. Ela é boa. Ela é boa. Bom, para os menos fanáticos, vamos dizer assim. Agora de ir para casa e dormir um pouco. É... É... Esse... Jefferson Davis. Esse policial. É o pai do Miles Morales. Que abre... Para quem já sabe, só abre portas infinitas para o Homem-Aranha, né? Olha que cena legal. Podia ter um traje desse, né? Traje Homem-Aranha cosplay. Cospobre, né? Bom, então vamos nessa. Só não entendo porque do sobrenome não sei igual. Eu cheguei a procurar dar uma olhadinha rápida. Mas ele não é padrasto nem nada. Morales... Eu acho que é da parte da mãe dele também. Por que ela é semi... Não sei se é espanhola ou mexicano que fala. Não sei o que que é. Todos os dois é lá. Mas acho que a mãe dele eu não lembro se passa. É de falar. É... Oi. Eu preciso encontrar uns itens que foram levados acidentalmente de uma caçamba aqui no... Número da caçamba. Ah... Ah... Espera. Ah... 64476. Pedalinha 33. O caminhão já encerrou o turno. Se suas coisas não estão aí, já era. Espera, por favor. É importante. Você pode dizer onde o caminhão tá? Ah... Deixa eu ver. Certo. Ele deve estar na garagem municipal de Bowery e Grand. Beleza. Valeu, Ed. Garagem municipal. Bowery e Grand. Sem problemas. Pra variar... Esse Poderman foi despejado. Padrão, né? Posso perder qualquer coisa. Perdeu as coisas dele. Porra, mas que sacanagem essa do caralho jogar as coisas dele no lixo, mano? Achar um pendrive minúsculo em 30 toneladas de lixo. Caralho de sacanagem, né, mano? São anos de pesquisa naquele pendrive. Tudo que eu fiz desde o ensino médio. Tô. E o backup? O Peter Park. Qual foi? O famoso backup aí... Ninguém quer fazer, né? Pirueta, rapaz Hum, cadê a galerinha no mal? Claro que tá trancado Ninguém pode roubar lixo Deve ter outro jeito de entrar Tem ali Não há invasão de propriedade se eu só pegar o que era meu, né? Tá, sem pânico Talvez ainda não tenha jogado o lixo fora Nada Beleza, hora de entrar em pânico Sonia Mesa Empire, Ed falando Desculpa, mas existe alguma chance... Ninguém ligou tanto até hoje pra esse cara Quanto o Homem-Arambo Deve estar em algum lugar ao oeste de Chinatown Ótimo, vou pra lá agora Olha, é uma chance remota Às vezes o pessoal para pra pegar uma pizza antes de sair Sério? Vou ver as pizzarias Sabe qual poderia ser? É, uma daquelas de família Do Jerry? Não, essa é no subúrbio Tô falando do Jerry original Ah, tá Não, eu acho que começava com o L Do Larry? Essa é na Dona Leste Ah O cara conhece todas as pizzarias da cidade Do Liu? Liu? É Pode ser essa Cara, eu adoro a do Liu Eu te compro uma pizza Te devo uma Sem problema Tomare que encontre o que está procurando Valeu, Ed Comprar nada, rapaz Oh, Spider-Man Conhecer todas as pizzarias da cidade é foda, né Também o cara não mora mais com a Tia May, né Deve ser um desses caminhões Tem que comer o que der, né Beleza Alô, Homem-Aranha olhando o lixo Alô, Homem-Aranha olhando o lixo Ok Ah, tem outro aqui Tá bom Nem sinal das minhas coisas Às vezes eu esqueço o qual o Super Homem-Aranha é Ed, você é minha única esperança Não tá aí também, né Tem certeza de que eles estavam por aqui? Bom, devem ter trocado de caminho devido ao comício do Osborn Se fizeram a linha 35 Já estão descarregando no incinerador Puta, né Perto da ponte de Manhattan Melhor correr É que essas missões aqui não tem tempo Se eu não me engano É, não tem tempo Mas se tivesse, tipo, um certo tempo pra chegar lá Ia ser legal, né Geralmente eu não sou muito a favor de missões com o tempo Mas assim, quando cai bem no enredo Seria legal Ahn... O que que eu ia falar? Ah, era isso Eu ia falar o outro É coisa melhor que eu esqueci Por que que os caras estão roubando bagulho de lixo, velho? Pelo mesmo motivo que o Homem-Aranha está roubando bagulho de lixo Já pensou nisso? Não, eles não teriam como saber Valeu O que aconteceu aí, irmão? Você tá bem? Tô, obrigado Essa gangue anda aterrorizando o bairro todo nos últimos dias Deve ter mais deles vindo por aí Eu vou ficar de olho Olha, se importa se eu procurar uns... Itens pessoais? Claro, pega tudo Eu tenho que ir prestar queixa do incidente Tá, a gente vai fazer assim mesmo, cara Tipo, vai bagunçar o lixo do cara É... Homem-Aranha ou espalha lixo Homem-Aranha ou espalha lixo, cara Esteja aqui, esteja aqui, por favor Isso Oh, espalha lixo É Luíso espalha lixo, agora é Homem-Aranha ou espalha lixo Parece que tá tudo aqui Beleza, cadê os dados? Calmar é que ainda funcione Olha só, um protótipo antigo É bem legal Essa visão aparece no olho dele Acho que eu consigo fazer funcionar Da roupa dele É aquele cara que acha que é o Spider-Man Que acha que é o Spider-Man? Ataquem! 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 O que é o Spider-Man? Ataquem! O que é o Spider-Man? Ataquem! Ataquem! Tava passando por aqui, deixa eu dormir Muito patética Por que eu to publicando tanto? Somos só amigos né, todo mundo sempre dorme no sofá dos amigos Não é esquecida nem nada É só o sofá O sofá da MJ Ai, onde eu to com a cabeça? Hum, recebi um alerta Ha, parece que a matéria da MJ foi publicada Acho que eu vou ter que procurar outro lugar Ela deve estar ocupada com o trabalho Um Harry podia estar aqui Eu fico ali na casa dele Seria legal né Harry é o melhor amigo dele Olha aí Não é legal, mas eu sempre tenho a sensação De que tem alguma coisa estranha Hum Strange Deve ficar mais legal em inglês E aí Spider Há quanto tempo Tá com saudade? Tenta me pegar Que delícia Acho que conheço essa voz Felicia, gatona mais Mais gata do oeste Capa, capa, capa Bom Tá rolando uma paradinha doida ali ó Tá rolando uma paradinha doida ali ó Vamos lá ver o que que é Aí embaixo Oxe, como é que eles me viram? Eu queria chegar e só soltar o ult Eu queria chegar e só soltar o ult velho Nada como uma explosão pra dar uma corda Caralho, isso deu um dano hein Meu treino do dia Opa Véi, na boa nenhum lance no meu action figure do Spider-Man De terno e gravata Disseram que era raro Putz Ainda tem algumas coisinhas como eu disse Das ultimas vezes pra upar aqui Mas eu preciso fazer uns desafios Mas eu preciso fazer uns desafios Pra poder pegar umas fichas de desafios Eu não sei se ainda Tá contando também as outras fichas Tá contando né Tomara que Pretendo Tomara que conte também Oi Spider Andei pensando muito em você A gente tinha um lance legal né Acho que é hora de reaprender a chama Black Cat Não me diga que ela tá procurando lugares pra roubar Ela prometeu que ia largar essa vida O que ela tava olhando Será que tem algo diferente? Vai ter alguns desafios assim A gente vai ter que caçar alguma coisa no mapa Alguns eu ainda lembro Outros eu vou ter que achar né Bom, esse eu sei que tá aqui Geralmente costuma tá perto dessas portas Ali Ela coloca extensores de alcance neles E capta os sinais de radiofrequência próximos Vou avisar a Yuri No final dessas missões Olha A Felice é esperta demais pra se colocar em risco assim Deve tá desesperada por algum motivo Melhor ficar de olho No final dessas missões secundárias assim Desses desafios Dessas paradas assim Sempre rola um Uma side mission mais legalzinha Pode ser uma batalha Pode ser alguma investigação Né Mas sempre rola Então tipo é por isso que é bom terminar sempre Ou sempre a gente ganha um traje Se você estiver em New Game mesmo Não New Game Plus Se vocês pegarem todas as bolsas Se vocês pegarem todas as bolsas Vocês ganham um traje Se vocês fizerem da Black Cat inteira Vocês ganham um traje diferente O da Black Cat Eu não lembro qual é o traje que a gente ganha Eu lembro que é um traje preto Eu acho que é esse daqui ó Deixa eu ver Ou é esse Ou é esse Preto Big Tide Essa daí eu acho que não Eu sei que é um traje preto Mas eu acho que é esse daqui mesmo Esse uniforme eu acho muito foda Ele não parece ser tão foda assim né Mas eu acho muito foda Eu usei num Numas cutscenes e fica muito massa Oi Yuri Você ainda tem o traje e os equipamentos da Black Cat No depósito de evidências né Acho que sim Por que? Ela tá de volta? Talvez Dá uma olhada E me avisa se tiver tudo lá Pode deixar Então ela vai vir Bom, vamos falar para o caminho Pensei que a gente fosse se encontrar para jantar Ah, é mesmo Desculpa, eu esqueci Foi num dia difícil O laboratório perdeu a bolsa Ah, Peter, sinto muito Além disso eu fui despejado do meu apartamento O que? Você tem onde ficar hoje? O que? Na verdade Não Não tenho Não queria pedir Mas Será que tem lugar no abrigo? Tá bem que o cara falou que não Claro Pode usar o sofá do meu escritório Não teria como pagar tanto para o Peter e tal Mas Uou Mas o Peter recebia algum salário né Não é possível É que com tanto gasto com as roupas e tudo mais Vai saber né Nessa versão quem será que fez os trajes do Spider? No começo mostra que ele mesmo fez a tecnologia Mas será que ele realmente conseguiu tudo? Não acredito que não durmei desde a captura do Fisk Tenho que começar a me cuidar melhor Caraca velho O bicho tá acordado 24 horas velho Os superpoderes ajuda né Um pouco A ficar acordado Mas cara Eu acho né Mas caralho Peter Bom Vamos subir lá então No escritório da MJ Da MJ Da MJ Da Tia May Olha as ideias Fala galera Esse aqui eu nunca tive problemas Espero que o sofá da May seja confortável Assim espero né Neste tipo A galera do inglês Ah Da galera do inglês A galera do inglês Ah, você é tão parecido com o Ben. Deve engolir esse orgulho dos Parkers e aceitar que é humano, como todos nós. Martin? Eu gostaria de informar que estou indo. Só queria avisar que vou sair da cidade. Você se encarrega. Pode contar comigo. Quanto tempo ficará fora? Eu não sei direito. Tá tudo bem? É só um assunto pessoal que eu planejei há algum tempo. Mas, por favor, cuide bem daqui. Representa a minha melhor parte. Bom, então mãos ao obra. A minha melhor parte. Ah, espero que o senhor lhe esteja bem. Né? Alô? Oi, viu minha matéria? Eu vi. Tem algumas coisinhas pra olhar aqui. O amigo que tá bem feliz agora. Se eu não me engano. É, meio que viralizou. Mas é depois que ela sai. Escuta só, o prefeito Osborne acabou de anunciar que vai conecorar o agente Davis hoje à tarde. Olha aí, guys. O começo do Osborne não é à tarde... Ah, entendi o que ele tá fazendo. É, todos já sacaram. É só a gente termina por aqui. Mas mesmo assim, tem uma coisa legal pro agente Davis e a família dele. Vou cobrir o evento. Quer vir comigo? Claro, vou sim. Te vejo lá. Ele vai, mas certeza que ele vai não com o Peter. Bom, tá dando uns 40 e poucos minutinhos aí. Como eu já disse em outros vídeos, eu não quero deixar essa série muito grande. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Talvez role algum podcast do JJ aí eu vou deixar, se rolar algum comentário. É, mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu. Falou. Fui. Ai, é humilhante receber dinheiro da May. E aí, eu vou ficar...